Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau Hoje nós estamos num lugar muito bonito, estamos aqui eu né A Isa lá na frente Estamos no Parque do Basalto, tá cheio de comida na mão, Guaraná Olha só que lugar lindo pessoal, vocês estão visitando? Olha a Carmen, a Carmen é a minha cunhada Então oi Carmen Esse é o Felipe, deixa eu dar um zoom aqui Olha lá, tem bolo de chocolate, tem tudo de bom aqui Esse aqui é o Felipe Kelvin Gameplay, tem um canal de Minecraft, muito legal Olha só o medo que eles estão de atravessar o madeiramento aqui Imagina, se pra eles tá difícil, imagina pra mim né pessoal Meu Deus A Carmen tá olhando, eu sempre vou cair Agora estamos chegando lá, cachoeira A Isa tá quase caindo sozinha aí Cuidado Isa Olha só, a gente tem essa água aqui Tem que dar um pulo aqui A gente nunca fez um vídeo de desafio Pois agora vou desafiar o Rodrigo a subir aquela escadaria Olha só o tamanho da escada pessoal Tem mais de 500 degraus Aí chegamos na cachoeira, agora a Isa vai entrar na cachoeira Ela vai tirar a salida do Kili Então olha Felipe, desafio você entrar na cachoeira Desafio do Rodrigão pro Felipe Kelvin, vai Olha só que legal a cachoeira pessoal Eu acho que minha voz não vai pegar muito bem Mas não entenda do lado, não entenda do lado nenhum Olha só que legal Felipe, dá um sinal aqui Aê, ó Vamos lá aí Quer entrar uma foto na cachoeira? Quero Todo mundo? Todo mundo Agora tem que bater a foto com Pera aí, vai lá, pode ir Tô com duas câmeras né pessoal Vai mais eu também Olha só, duas do mundo no tempo Um, dois Pronto Deixa eu dar um zoom agora Aê Olha que lindo Foi legal, hein Tô tirando aqui Ah, tá, tá, a Isa, tira Olha só pessoal, a Isa também é fotógrafa, tá Olha só, uma ótima fotógrafa Ah, ela errou No selfie dela mesmo Beleza Agora tira uma nossa lá, Carmen Vai lá Felipe Segura a câmera aqui e fica filmando, tá Nós dois, tá Ai, que linda Bem mais traçado Sorriso Beijinho, beijinho Olha só pessoal, tamo na cachoeira, ó Olha só pessoal, esse vídeo aqui atingir mil visualizações, a Isa vai vim se jogar na cachoeira, hein Olha só pessoal, tamo na cachoeira, ó Olha só people Olha que lindo Ô Sergio, deixa eu mesmo pra lá Não sei Como a wolf Tá sim Mas pratica Mais rápido Membrá Eu tô me espouxa É Tá fio Tá ó Lasta a me Depoisheres Vai passar Mais pra finalement Tira uma linha e olha só que lugar bonito esse aqui é o felipe a banana de amarelo vamos lá felipe dá uma entrevista aí para o canal fala um pouco sobre você aí para o povo saber eu comecei a fazer o canal em danneiro de 2016 quem que te ajudou a fazer o canal felipe ele me ajudou o rodrigo mas você do canal mas a intro eu fui eu mas o rodrigo que fez a maior parte do canal eu tinha lá aquele sim do lado do estilo fazendo a ficha o rodrigo a maioria do tempo é o rodrigo e conta aí é o que você faz o canal quais são seus planos é fazer a nova série de minecraft é sobrevivência e não vai trazer outro jogo para mim para o canal eu vou trazer youtuber like o canal também olha lá pera aí deixou a interrupção para ir correndo vamos lá vamos seguir vamos seguir na isa ela está bem longe vamos dar um zoom na isa vamos ver se eu consigo chegar perto e olha só a câmera olha só pessoal meu amor isso é o lock gear cover a nova sensação do youtube olha que legal olha era o felipe vamos dar um zoom e era o sobrinho dela e a nota reclamando com a carne a carne tá dando um olha aqui e já olha só a carne isso aqui é uma da isa uma pessoa muito boa muito legal fotógrafa na hora das vagas eu fiz uma fotógrafa chame carmen carmen a solução para seus problemas em e olha lá que legal meu amor tá encantada com a natureza as montanhas o verde e olha tudo em que eu soube para você bater uma medo que de primeirão para falar meu amor que linda e eu vou também a fotógrafa horas aqui que habilidade celular que ela tem olha lá como mas eu tô até com o descendo não esperamos olha só em lugar para ter a foto que não falta aqui no parque do lasal tem a status carmen é uma estátua de cera muito realista estão vendo nem se mexe no risco olha só que está bem vamos aí tirando foto a estátua né é legal olha que lugar legal pessoal cheio de pedras a floresta para a gente aventurar olha que massa hein vamos virar aqui monta me fumar e olha só pessoal que lugar bonito em realmente era para dar parabéns pelo menos com o pinheirinho parque do lasal então são ótimos lugares aí pra está visitando na semana porque um pouco né agora publicado for tirar foto na escada tem um compadre novamente meu parceiro é o felipe o youtube não esquece de pensar no canal dele tem vergonha está com vergonha lá vai vergonha lá felipe descendo na perna na foto sua ae legal o que eu vou tirar uma foto dele também daí tá deixa eu subir olha aí o desafio do rodrigo aí olha o que ele tá na escada a escada do o que eu vou fazer agora é que ele tá na escada e o que ele tá na escada do que ele tá na escada do objetivo lá em cima vai você atrás dele o que eu vou tirar o que ele tá no o que ele tá no Ah, oi. Aê, que bonito! Tô não desmove. Pera aí pra mim. Olha aí. Ficai no menu, tu. Ficai no menu. Ficai no menu. Deu crise de risada na risada, aí você está com crise, crise de risada. O cantamento, cegaram, os noivos acabaram de cegar, os noivos cegaram. Como se sentem? Você aceita se casar com ela? Quero. Parece que está se sentindo, me tem maldade, né? Parece. Eita! Está tudo, está tudo, está tudo. Percura! Rodrigo, percura aqui! Aí, agora o Felipe que vai administrar a filmagem, o cameraman Felipe. Vai fumar aí, Felipe. Agora nós estamos indo para cima. Quanto que as escravas carregam as coisas? Está aí, deixa eu carregado aí. A escrava carrega as coisas. Carrega o bolo. Estamos indo lá para cima agora, galera. Estamos entrando lá para cima. Isso é impossível. Está aí, Felipe. Aqui, olha. Aqui, olha. A focinha aqui, olha. Acampamento, acampamento. Vai fumando seu anônio também. Olha aqui, olha. Carmelita. Olha lá. Olha lá. Está o pessoal Carmelita. Está no canal no YouTube. Professora Carmelita. Carmelita e professora Isabelita. Isso. Essa aqui é professora de inglês. Quem conhecê-la, dá um pulo aí. Na cadeira aí. Vamos lá, Felipe. Aqui, olha. Vira para a frente, Isa. Aqui, olha. A Isa aqui, olha. O casal... Vira e cadastra. Vira e cadastra. Pegatinho, sardinho malandro. O grudu, grudu, grudu. Vamos lá, gente. Parkour, Rodrigo. Parkour. O aumento do Parkour. Rodrigo. Ohhhh. Parkour. Parkour. Parkour aqui. Cara, aqui está meio estranho aqui. Está meio estranho, né, Rodrigo? Vamos ver quem tem aqui um dia. Galera, agora olhem na frente. pra cima, tá vendo lá em cima? Lá em cima é um negócio gigante. Tem um negócio inteiro lá em cima, não tem como andar lá em cima. É por aquela escada gigantesca lá. Mas galera, então... Mas vamos continuar aqui pela trilha. Ó o Rodrigo aqui. O senhor Rodrigo, o casal cara de paus, passando agora a escadaria, a escada da morte. Ó a escada da morte. A escada pode matar alguém. Essa escada aqui é a escada do tremor. Onde tudo pode acontecer, galera. Agora, a gente vai mostrar pra vocês o parquinho que tem aqui no Parque Vazal. O parquinho, o Rodrigo vai descendo o descorregador. Olha só aí, exatamente. A Isa, parece que chegou na maratona. A Isa tava correndo na maratona, ela chegou. A Isa, não tô com uma sede, pessoal. Agora o Rodrigo tá olhando, que esse também, coitado, correu muito. Correu não, andou, né? Mas quem tá escorrendo? Tem medo de ir o bacão. Então, pessoal, eles estão, é... Segura aqui, Felipe. Vou levar lá pra elas. Uma homenagem ao Ben 10. Isso aí, pessoal. Preparando piquenique com Carmen e Isa. E bem 10 ainda. Ó, do Ben 10, hein? Vamos ver se eu consigo dar uma visão aqui do penhasco, do tamanho do buraco que tem aqui. É bem grande. Olha só, pessoal. Olha a altura que a gente tá, hein? O cachorro tá pra lá. Vamos ver se... Olha a altura. Uhul! Ixi! As mulheres desestiram do piquenique, hein? Tá molhado lá. Ninho desestiro? Desestiro, tá molhado ali. A Isa, aqui eu tô mais seco já. Tá... Cansa, pessoal. É muita escada aqui. Cansa, é muita escadaria. 3 metros de língua. Deixa eu te dar uma bocinha, vai. Fala, Rosa Bonitinho. Pra todo mundo que curte o nosso canal. Beijão. Vou tirar outra, vai. Era assim isso. Fica assim, não se mexe, não. O Rodrigo, do Cazal Cara de Pau. Aí, pessoal. Meu marido. Ele emagreceu 20 quilos. Em pouco menos de dois anos. Não é travado? Olha, ele comeu... Ele tá comendo só frutas. Ele tá se alimentando de uma maneira diferente. Ele come frutas. Ele come frutas. Ó, maçã. Não é maçã, é morango. Ui! Nossa Senhora! Morango, manga. Filma, tio. Olha, hum, delícia! Rodrigo Fitness agora. Agora não é mais o Rodrigo do Canal Cade de Pau. Rodrigo Fitness. É o Canal Cade de Pau. É o Canal Cade de Pau. Mas agora é o Fitness. Olha o que deu só a laranjinha, ó. Olha só na laranja, o Rodrigo. Fitness. Ele tem na academia... É na academia... É assim, ó. Academia da comida, o Rodrigo tá indo. Todo dia. O mais gostoso é a manga. Olha a manga. O que dá mais de trabalho. O que dá mais de trabalho. O naro de carne. Sem glúten. O naro de açúcar. Foi assim que eu já emagreci 30 quilos. Um pouco menos de... Um pouco menos de... Um, dois anos. Três meses, três meses. Três meses? 20 quilos foi em três meses. Um... Parece que o meu amor também entrou na dieta. Olha na irmã dela. Olha a dieta. 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 Olha o bolo negra maluca. Essa parte eu vou cortar do vídeo. Sério? Essa parte não era pra te dar o ar. A testemunha é ruim, né? Estamos terminando o piquenique. Vamos ver, não tem mais quase nada. Vamos ver se eu comer Como, come Comendo de tudo Comendo bastante frutas Agora estou comendo O Felipe quer o saudável O Felipe está comendo uva Também comendo uva branca Uva branca, Carmo Crocante ainda Ainda gosto de comer uva preta Famoso uva preta Então pessoal Isso aqui é um laguinho Bem estranho Parece o lago do Ness Parece que esse aqui é o laguinho Que tem o monstro do lago Ness Só que ele é muito pequenininho Aqui tem outro lago Aqui é só lago Árvore Continuar filmando aqui Olha pessoal Vamos indo Olha só o caminho Vocês estão vendo o caminho Tem umas madeiras aqui Outro lago Estão vendo aí Cara é muito grande Eu vou mostrar tudo pessoal Vai dar um vídeo de mais duas horas Vai Aí está começando a regar Está regando Olha Felipe De uma vez Porém eu não sou Eu não sei Eu sei Tchau Tchau Tchau